Dia 9 de dezembro, no ginásio poliesportivo de Sobral, irá acontecer um grande evento de lutas marciais, o Extreme Fight 12. Quatro lutadores de Camusim irão nos representar na 12ª edição desse super-evento. O portal de Camusim fez uma reportagem com os quatro lutadores que a gente acompanhou, como está sendo a preparação, a ansiedade, e isso tudo vocês vão acompanhar agora. Desistir nem pensar, encontrei meu lugar, vou treinar pra valer, dar o sangue até vencer, pra vencer. Tentos de lutar, os melhores estão aqui, pra vencer. Tentos de ganhar, o Sobral, o Extreme Fight 12. Meu nome é Nicole Santos, tenho 18 anos, treino há 3 anos, já fiz 6 lutas e 1 derrota. Vou até Sobral, para o evento Extreme Fight 12, pra lutar na categoria de 6 a 1, contra a atleta Fávia Mulan. E represento a equipe V8, mestre Fernando Moura, professor Hélio do Cacaroto. A minha preparação está sendo dura, muito difícil, mas é isso aí, treino duro, luta fácil. Não há medo, não há medo. 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 Não há medo, não há medo, não há medo. Não há medo, não há medo. A minha preparação está sendo muito intensa para esse evento, pois é a segunda edição e eu estou participando. Estou levando aqui a cidade de Camusim para representar lá em Sobral. E eu quero dizer que a minha preparação está forte, estou firme e forte. Justamente com o meu mestre, Fernando Moura, vou me preparar em Fortaleza, juntamente com ele. Estou me preparando com o meu professor, Hélio Cacarotto, e toda a minha equipe. E eu estou muito ansiosa para chegar logo esse dia, para dar um show lá, mostrar que a nossa equipe é capaz e que Camusim é bem representado. E eu quero convidar todo mundo de Sobral para prestigiar esse evento, dia 9 de dezembro, lá no ginásio poliesportivo de Sobral, a partir das 7 horas. Vou lutar contra a Flávia Mulan e eu quero dizer para ela que ela se prepare, porque vai ser porrada, entendeu? Do começo até o final. Então eu convido todos vocês para prestigiar esse evento, Extreme Fight 12, o organizador Carlos Araújo. Carlos Araújo, muito obrigado por acreditar na nossa equipe, no nosso trabalho. E quero agradecer não somente a ele, como primeiramente a Deus. Todos os meus patrocinadores, Academia Energy, Camusim Energy Granja. E Mercadinho do Frango, por estar sempre me apoiando. E é isso. Está muito confiante mesmo? Vai ganhar? Vou, eu vou para mostrar o meu trabalho, o meu treino, que eu estou me esforçando, dando duro, para chegar lá e trazer mais uma vitória para Camusim. Meu nome é Ítalo Gaspar, tenho 21 anos, tenho 12 lutas, 7 vitórias e 3 derrotas, só da cidade de Camusim. Representa a equipe V8 Camusim. Professor, o Hélio de Cacaroto, mestre Fernando Moura. Só queria dizer a minha preparação aqui, estou treinando muito forte. Pretendo chegar lá, mostrar o meu trabalho e sair com as vitórias. E dizer que estou confiante, que vou dar o meu melhor e trazer a vitória para a gente. Vou lutar com o atleta Iranil do Pitbull, da cidade de Sobral. Só queria dizer para ele que ele esteja muito preparado, que eu vou chegar lá e dar o meu melhor. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Vamos conseguir a vitória E aí 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 Meu nome é Meu nome é E aí E aí E aí Eu tenho 30 anos Tenho 22 lutas Já treino Há mais de 10 anos Eu vou participar do Extreme Fight Sobral 12 Dia 9 de dezembro Eu enfrento o Felipe Gohan Na estreia pelo cinturão da categoria Galos Vou estar representando minha equipe Camusim Sou Fight Guerreiros do Muaytai Ceará Vou estar representando minha cidade de Camusim Lá em Sobral E É uma pena porque o meu adversário A gente era grandes amigos Já fomos da mesma equipe Mas Ele aceitou lutar comigo Eu queria tanto esse cinturão Batalhei Me credenciei pelo cinturão E aí Caiu na minha chave Meu irmão Agora é guerra Deu uma entrega na nossa amizade Depois a gente volta A amizade de volta Mas Por enquanto Só passa pela minha cabeça guerra Tô bem preparado Tenho todas as armas pra vencer esse combate Tá com muito tempo que eu tô nesse ramo E a minha hora chegou Eu vou ser o campeão dos pesos galos Do Extreme Fight Sobral 12 Aí pessoal Eu queria só convidar todos os cearenses aí Camusimense Sobralense De Fortaleza Todo o cenário cearense aí Pra assistir a minha luta no Extreme Fight Sobral 12 Que acontece dia 9 de dezembro É Eu Vou disputar A disputa de cinturão Que foi lançada agora Do 61 Categoria dos galos Vou disputar contra o Felipe Gohan Que Apesar da gente ser amigos Eu dei uma entrega na nossa amizade Daqui pra lá Só passa uma coisa pela minha cabeça Guerra Guerra o tempo inteiro Eu tô me preparando bastante Tô bem preparado Tenho todas as armas pra vencer esse combate Tenho certeza que vai dar eu Queria agradecer a todo mundo que tá me ajudando Minha turminha lá da ONG São Francisco Que eu dou aula lá no projeto Todo mundo aqui da Academia Top Fitness Professor Bibi que não pôde estar aqui Se atrasou porque teve uma reunião Queria agradecer a todos A família Soul Fight Guerreiros do Muay Thai e Ceará Toda minha equipe lá da ONG São Francisco Que eu faço parte do projeto lá Meu nome é Marcos Antônio Tenho 23 anos Treino há 9 anos Já tenho 8 títulos 8 títulos no Jiu Jitsu Vou estar em Sobral No Extreme Fight 12 Dia 9 de dezembro Vou estar na categoria médio Ok Sou da equipe Soul Fight Vou estar contra o Wesley Eric Wesley E vou estar representando Não apenas a cidade de Camusim Mas também minha equipe E todos que estão me ajudando Não apenas a cidade de Camusim Não apenas a cidade de Camusim Não sei onde it went wrong Mas o meu trabalho For this is gone I'm driving on the plane But I can't get away I'm hiding behind this disguise The games I had to play But I know I had to play Everything comes with a price Yeah You're waiting for me to fail That ship will never sail É, galera É, galera de Camusim Ok É, estou me preparando No Extreme Fight 12 Em Sobral Dia 9 de dezembro Quem puder ir Prestigiar a gente No evento É, vai ser em Sobral A minha preparação física Está muito, muito forte mesmo Estou me preparando Na Top Fitness Meus treinos Estão sendo Todos os dias É, quero agradecer A todo mundo Que está me ajudando Eu vou mostrar Para todo mundo Que eu sou capaz Que eu posso fazer o melhor Pelo meu esporte Melhor para a minha cidade Então eu espero Todo mundo Dia 9 de dezembro Ok Quem puder ir Vai lá Torcer pela gente Muito obrigado Pela força Muito obrigado Por tudo É, galera de Camusim É como se o chileiro faz o seu braço, como se o chileiro faz o seu braço!